Olá meus amigos e amigas, povo amado e querido, um abraço a todos vocês, meu muito obrigado pela parceria, estamos juntos, curtindo sucesso e muito sucesso tem mais pela frente pra gente. Pessoas que as vezes dizem assim, você tem 1300 vídeos no seu canal, como é que você faz pra decorar tanta música? Eu nem eu sei, só sei de uma coisa, pode ficar tranquilo que a gente vai colocar mais 1300. Tocou no rádio, foi sucesso, a gente vai colocar aqui. De hoje em diante, posso até morrer de paixão, só em saber que você me deixou na solidão. Os seus pais não queriam, pra mim e você conversar, e proibiu até, pelas ruas não foi se encontrar. E transferiram para o deserto além, aonde você não podia conversar com ninguém. Eu fiquei mais triste, foi quando você veio, se despediu de mim. E na sua boca eu beijei, eu fiquei mais triste, foi quando você veio, se despediu de mim. E na sua boca eu beijei, não vá embora, não me faz chorar. Não vá embora, não me faz chorar. O tempo se passou, nós não podemos conversar. O tempo se passou, nós não podemos conversar. Não vá embora, não me faz chorar. O tempo se passou, nós não podemos conversar. Me transferiram para o deserto além, aonde você não podia conversar com ninguém. Eu fiquei mais triste, foi quando você veio, se despediu de mim. E na sua boca eu beijar. Não vá embora, não me faz chorar. Não vá embora, não me faz chorar. O tempo se passou, o tempo se passou, nós não podemos conversar. E na sua cadeira aqui, tá? Estou deixando para vocês, lembrei dela aqui e estou colocando para vocês. Espero que vocês gostem. Deixem seus likes, se inscrevam, compartilhem. Se você quiser comprar a camisa É o primeiro link Camisa personalizada na nossa grife Na nossa grife RR Tá? Então personalizada do canal Eu espero que vocês gostem Que vocês comprem Está aí no site É só entrar no primeiro link do vídeo Se quiser comprar o repertório de 30 músicas E 2 vídeos ensinando as batidas 3 batidas que faz as 10 músicas Você só entra em contato pelo zap E a gente vai estar conversando E você vai comprar e adquirir rapidinho Manda o link, você baixa, copia e pronto Tá? Com os vídeos e as músicas cifradas Então gente, meu muito obrigado Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus Tchau Deixe seu like aí Faça um comentário Compartilhe esse vídeo Se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia Tem música e tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado